Agora é oficial. Mandou mensagem no WhatsApp, você consegue editar aquele texto, mudar o que você escreveu. Vou te mostrar como é que funciona isso e também os dois poréns dessa parada. Tudo isso, agora. Não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. Se você for membro aqui do YouTube ou assinante lá do Instagram, você tem acesso a conteúdos exclusivos também. Essa é uma daquelas funções que é pedida desde que o WhatsApp foi disponibilizado pela primeira vez, né? Um jeito de você editar o texto que você mandou. A gente já tinha falado sobre esses rumores antes, mas agora eles lançaram oficialmente usando a sua própria conta do WhatsApp no aplicativo. Onde a gente lê o seguinte aqui, ó. Novidade, edite suas mensagens enviadas. Cometeu algum erro ao digitar uma mensagem? Sem problemas. Agora você pode editar mensagens facilmente até 15 minutos após o envio, seja para corrigir um erro ou alterar um emoji. E aí eles postaram esse vídeo engraçadinho aqui de uma pessoa que pede 444 pizzas. Obviamente não era isso. Segura apertado e clica ali em editar para você conseguir fazer uma alteração naquela mensagem. Vamos fazer um teste com os nossos próprios olhos aqui, ó. Vamos mandar uma mensagem. Mensagem de teste. Vamos fingir que eu escrevi teste com X. Esse é um dos poréns para você ficar de olho. Você tem 15 minutos para fazer essa alteração. Então você não vai conseguir alterar mensagens do passado ou que passaram esse tempo aqui. Você tem que, né, agir rapidamente. Então você tem que revisar dentro dessa janela de tempo. Como eu estou nesse período aqui ainda, eu vou segurar apertado em cima da mensagem. E agora você vai notar que entre copiar e dados tem a função de editar. E aí eu posso simplesmente vir aqui, alterar e mandar, né, a mensagem corrigida. E aí o outro porém também. Quando essa mensagem for alterada, aparece ali do lado dela um botãozinho escrito editado. justamente para ser mais transparente, para mostrar que a pessoa fez alguma alteração naquele conteúdo, né. Porque essa é a coisa honesta da parada. Se não, a pessoa promete uma coisa, você lê, depois ela muda e você fala, pô, o que que é isso? Tem que aparecer que foi editado mesmo. E ó, se eu tentar editar alguma mensagem antiga, não tem jeito. Então 15 minutos é o limite. Essa é uma parada que vem sendo pedida pelos usuários do WhatsApp há muito tempo. E com certeza vai ter nos comentários alguém falando, Ai, no Telegram, isso tem desde dois mil e não sei quanto. Tudo bem. Enfim, que bom que chegou para o WhatsApp agora. Então lembre-se desses dois pequenos detalhes. Você tem 15 minutos para fazer essa alteração e depois que você mudar, vai aparecer ali uma tagzinha mostrando que aquele conteúdo foi alterado. Gostou dessa novidade? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa parada. E também se tem algum momento que você falou, putz, lá no passado eu já me ferrei por causa de uma mensagem que eu não consegui editar. Comenta aqui sua história e a gente bate um papo. Beleza? Não esquece de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal, de me seguir no Instagram, que é o Abajosme, e de dar uma olhada nesses outros conteúdos que estão por aqui também. Beleza? Tchau!